Gente, eu quando eu era aluno, eu sempre tinha um monte de coisas que eu queria perguntar sobre carreira, sobre medicina, e de falar sério, de vez em quando eu não tinha pra quem perguntar. Você fica meio na dúvida, aquele professor, aquele médico, pra quem eu pergunto, como é que eu falo? E eu resolvi, resolveu o problema, não meu, mas de vocês. A gente vai começar agora um quadro que chama Jaleco Responde. A ideia é que você faça qualquer pergunta e eu vou me virar pra responder, vou pedir ajuda se eu não souber, mas a gente vai conversar sobre dúvidas de aluno de medicina. Qualquer tipo de dúvida, a gente quer conversar junto e tem coisas que eventualmente eu não vou saber e eu prometo que eu vou ser muito sincero com todo mundo. Então começa aqui um novo quadro Jaleco Responde. Bem, gente, eu já pedi as primeiras perguntas, as primeiras questões e eu quero começar a conversar agora com vocês. Eu vou mostrar as questões e a gente vai bater um papo. A primeira pergunta é o seguinte, como aprender, barra, decorar tantos termos em semiologia? Gente, medicina é uma língua nova, não tem muito jeito. A gente aprende tantas e tantas palavras que a gente ganha um vocabulário que é quase o tamanho do nosso vocabulário original. Não tem muito segredo. Aqui, aprender termos em semiologia é mais ou menos igual aprender uma língua. Como é que a gente faz? Eu acho que a grande dica é treinar. É treinar, é tentar usar as palavras. Então, assim, faça as manobras semiológicas, estude semiologia. É claro, pega livro, lê no livro, lê no artigo, assiste no Jaleco, veja a sua aula. Mas eu acho que a dica para você ter as palavras, ter o vocabulário, é usar o vocabulário. Então, quando você estiver treinando, quando você estiver examinando um paciente, lembrar e pensar, até dentro de você mesmo, ou depois na hora de escrever, que manobra que eu estou usando? Olha, fiz o babinsk aqui, olha, fiz o teste handgrip. Pensar no que você está fazendo vai tornar com que esse vocabulário entre. E assim, sem muito estresse, isso vai demorar um pouco o seu vocabulário. É uma língua que você está aprendendo, é a língua da medicina. Não tem jeito, não tem uma super dica que resolva isso. Mas treine, use, use as palavras, é a melhor coisa que você pode fazer. A segunda pergunta, é uma pergunta bem direta, até quase engraçada. O que torna um aluno excelente? Olha, a primeira resposta é tirem notas boas. Mas eu acho que dá para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Porque a dica é que você não deve ser um aluno excelente. Você não vai ser um aluno a vida inteira. Eu espero que você esteja fazendo medicina para ser médico. Então não se preocupe em ser um aluno excelente, mas ser um aluno que vai se tornar um médico excelente. E aí tem algumas coisas. O aluno que vai se tornar um médico excelente, não necessariamente é o cara que tirou as maiores notas. Mas é quem se mantém curioso durante toda a faculdade. Faculdade são seis anos, gente. Não adianta você entrar numa de que você vai estudar dez horas por dia, todos os dias, durante a faculdade. É muito difícil fazer isso. Provavelmente você vai entrar em burnout. Tente ser aquele aluno que vai se mostrar interessado. Então eu acho que o aluno excelente é o aluno que vai ser um médico excelente. Esse é o cara que está interessado. Quando você tiver uma aula de patologia, você está rodando em patologia, tente se interessar genuinamente por aprender patologia. Quando você estiver em pediatria, mesmo que você queira fazer neurocirurgia, tente se interessar por pediatria. Eu acho que o que marca o aluno que vai ser um excelente médico, e desculpa, esse é o aluno excelente, é o interesse. É se manter interessado naquilo que você está estudando, entender que a faculdade é feita de fases. Então vai ter uma fase que você vai ficar interessado em patologia, você tem que se interessar por aquilo, vai se interessar por anatomia, e vai ter uma fase que você vai se interessar por outras coisas que talvez sejam mais natural. Mas é isso, o aprendizado está no interesse, não tem a menor dúvida sobre isso. Bem, vamos para a próxima pergunta. Minha ideia é responder mais ou menos umas três, quatro perguntas. E eu vou falar só uma coisinha. Hoje eu não estou falando o nome de ninguém, mas a culpa é minha. Nas próximas vezes eu vou pedir para vocês fazerem perguntas e falarem se vocês querem ou não que falem o nome de vocês, para a gente poder bater o papo e falar quem é que fez a pergunta. E se você não quiser que eu fale o nome, não tem problema nenhum, vai ser um super segredo. Posso te perguntar qualquer coisa que eu não vou falar quem é que perguntou. Então, a última pergunta é o seguinte. O que fazer quando se sente que está indo para o quarto período e o ciclo básico não foi feito da melhor maneira? Olha, eu já conversei muito, inclusive, com outros médicos, com professores de faculdade de medicina, com pessoas que fazem preceptoria na residência médica. De verdade, é muito difícil que o ciclo básico seja feito da melhor maneira. Isso não existe. A gente entra na faculdade muito jovem, às vezes é difícil entender a importância de algumas aulas. É comum, eu quando fiz faculdade de medicina não tinha maturidade, às vezes, para entender a importância de algumas coisas. Eu tive que estudar lá para trás depois, recuperar algumas coisas. Eu acho que esse é o grande negócio. Sem ansiedade, dificilmente vai ser feito da melhor maneira. Se você olhar na sua turma para o seu lado, talvez duas, três pessoas realmente fizeram o ciclo básico da maneira ideal, conseguindo ver tudo. Outras pessoas vão ver anatomia muito bem, outras pessoas vão ver fisiologia muito bem, outras vão ver anatomia e fisiologia muito bem, mas vai faltar bioquímica. Eu acho que o grande negócio aqui é a gente não ter medo de voltar atrás. Então, você vai para o quarto período, para o quinto, sexto, sétimo, e tenha sempre olhar no retrovisor. Então, vai acontecer de, às vezes, você estar estudando cardiologia e perceber que faltou um pouquinho de fisiologia cardiovascular. Não tem problema. Vai faltar um pouco. Você volta para ver fisiologia cardiovascular. Então, às vezes, você vai entrar lá para uma aula de cirurgia e vai faltar um detalhe da, sei lá, circulação gástrica. Não tem problema. Isso vai acontecer com muita gente. E, de verdade, assim, às vezes, cirurgiões, até mais na frente, quando já está na residência, se preparando, vão rever alguns conceitos de anatomia. Eu acho que o grande negócio do ciclo clínico é, não acho que você vai sair dominando tudo do ciclo clínico, agora eu sei tudo de anatomia, fisiologia, bioquímica, e vou para a parte prática. Não. Você vai ter conceitos iniciais. E esses conceitos vão ser resgatados durante a parte prática. Ensino e aprendizado não são degrais. que a gente vai subindo, degraus, né, gente? Que a gente vai subindo um depois do outro. Não. É um movimento muito mais complexo que a gente vai, volta, resgata, aprende de novo, revê, e vai caminhando e acumulando conhecimentos de uma forma mais orgânica. Bem, gente, era isso. Eu quero que vocês façam perguntas, comentários, e até o próximo Jaleco Responde. Tchau. 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 Tchau.